Olá, conferir as ofertas de hoje em casasbahia.com.br Panelas com até 50% de desconto. Bem-vindo ao seu canal Sofia TV. Conjunto de panelas Tramontina Turinha Alumínio 10 peças, R$ 179,90 ou 10x de R$ 17,99. Conjunto de panelas Roma e Aço Inox com Tampa de Vidro 5 peças Brinox, R$ 199,00 ou 10x de R$ 19,90. Panela Wok Tramontina Paris 32 cm, R$ 89,90 ou 5x de R$ 17,98. Jogo de panelas Tramontina Versalhe 5 peças, R$ 149 ou 9x de R$ 16,56. Conjunto de panelas Brinox Roma e Aço Inox 5 peças, R$ 299,65 ou 10x de R$ 29,96. Conjunto de panelas Tramontina Solar em Aço Inox com 6 peças, R$ 389,90 ou 10x de R$ 38,99. Conjunto de panelas Tramontina Antiaderente Versalhe 8 peças, R$ 299,90 ou 10x de R$ 29,99. O Militeira Tramontina Antiaderente 20 cm, R$ 29,90. Você economiza R$ 46,59. Conjunto de panelas Tramontina Bergamo com revestimento antiaderente 7 peças, R$ 229,90 ou 10x de R$ 22,99. Conjunto de panelas Tramontina Bergamo com panela de pressão 6 peças, R$ 296,90 ou 10x de R$ 29,69. Panela de pressão rochedo turbo 4,5 litros, R$ 109,90 ou 6x de R$ 18,32. Conjunto de panelas Tramontina Paris 6 peças, R$ 249,90 ou 10x de R$ 24,99. Panela de pressão rochedo turbo polido 4,5 litros, R$ 69,90 ou 4x de R$ 17,48. Essa é parecida com a que já mostramos aqui. Conjunto de panelas Tramontina Versalhes 7 peças, R$ 249,90 ou 10x de R$ 24,99. Pipoqueira Brinox 22 cm, R$ 95,90 ou 5x de R$ 19,18. Lock Brinox antiaderente 24 cm, R$ 39,90 ou 2x de R$ 19,95. Conjunto de panelas Brinox com revestimento antiaderente cerâmico 6 peças, R$ 319,90 ou 10x de R$ 31,99. Conjunto de panelas Tramontina Paris com revestimento antiaderente 7 peças, R$ 259,90 ou 10x de R$ 25,99. Conjunto de panelas Tramontina Turin 36 peças, R$ 219,90 ou 10x de R$ 21,99. Conjunto de panelas Tramontina Turin com revestimento antiaderente 8 peças, R$ 238,80 ou 10x de R$ 23,88. Conjunto de panelas Brinox com revestimento cerâmico 4 peças, R$ 189,90 ou 10x de R$ 18,99. Humiliteira Brinox 14 cm, R$ 39,90 ou 2x de R$ 19,95. Conjunto Cozirpasta Tramontina Alegre Inox 2 peças, R$ 219,90 ou 10x de R$ 21,99. Trigideira Funda Rochedo com revestimento antiaderente 24 cm, R$ 79,90 ou 4x de R$ 19,98. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento com mais ofertas. Muito obrigada pela companhia. Não esqueça de conferir esses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela, compartilhar com quem gosta de oferta, se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigada e até a próxima! E aí